E estamos em luto no nosso meio profissional. Na manhã de hoje, familiares e amigos com tristeza e pesar deram o último adeus ao documentarista Tarcísio Duarte. Tarcísio era merecedor de respeito e reconhecimento por todos nós. Uma partida dolorosa. Balança aí. Na despedida, amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que admiram Tarcísio Duarte, que teve, além do talento profissional, a índole e a alegria como suas marcas. Tarcísio é uma dessas pessoas que passam na vida da gente e a gente tem que agradecer. Eu trabalhei com o Tarcísio em várias oportunidades, aprendi muito, foi um grande diretor, um grande amigo e muito generoso, principalmente com quem estava começando. Então é isso que a gente leva da vida, esses grandes encontros que a gente tem ao longo da vida, com gente especial, com gente que ensina, com gente que é generosa no que faz, com outro. E dele eu só levo as melhores lembranças. Tarcísio Duarte tinha 63 anos. Era considerado um dos maiores diretores cinematográficos do Estado. Na trajetória, peças publicitárias, documentários e uma afinidade de produtos visuais que marcaram o caminho profissional, tanto em Sergipe como no Rio de Janeiro. Tarcísio teve uma marca, não só na publicidade, na TV e no audiovisual. Ele deixa hoje uma geração orfa. Uma boa parte da galera que atua hoje no campo do audiovisual, Tarcísio, ele influenciou bastante. Além de ser uma figura humana, nunca vi aquele cara com tristeza, sempre sorrindo, sempre brincalhão. O diretor cinematográfico foi encontrado sem vida na última quarta-feira, dia 12, dentro da residência que morava na zona de expansão de Aracaju. Ele residia sozinho e, segundo os familiares, a causa da morte teria sido insuficiência renal. Entre os trabalhos marcantes de Duarte, está a campanha institucional da TV Atalaia, Minha Terra é Sergipe. Era um homem lutador, né, batalhador da vida. Mas, quer dizer, eu sendo o mais velho, como eu sempre digo, a gente espera que o mais novo enterre o mais velho, né. Mas, não é como a gente quer, como Deus quer, entendeu. Então, é isso a vida, né, que todos nós só esperamos isso da vida, né. Mas, foi uma pessoa que sempre trabalhou na televisão, deu o que ele poderia dar, começou aqui na Oito, e com pouco tempo foi embora para o Rio, passou uma boa temporada lá. Agora, restam as lembranças e a saudade de um homem que deixou marcas por onde passou. Nessa geração de grandes diretores como o Tarsísio, a gente tem pouco. Vai deixar muita saudade, principalmente o amigo Tarsísio Duarte. Tarsísio deixa três filhos. A despedida aconteceu como ele merecia, com aplausos. A Jéssica já está atenta, já vai conversar conosco, mas, não por coincidência, mas, por consequência, hoje falávamos exatamente sobre a brevidade da vida, e é sempre um tema recorrente na minha vida. A gente vai embora, né, e fica tudo aqui, todas as coisas ficam, e é tudo muito instantâneo, gente. Você veja essa figura tão reconhecida, sobejamente respeitada, tão querida por todos, do nosso meio se vai dessa maneira, sem sequer se despedir. Que sirva de uma breve, porém, profunda reflexão. O que estamos fazendo da nossa vida e qual é o legado que, afinal, deixaremos? Venhamos.